A Mix leva você para a maior experiência da sua vida. Mix Festival On Board, o maior festival de música do Brasil, agora a bordo de um transatlântico. Três noites com os maiores nomes da nossa música em alto mar. Quatro dias seguidos de diversão sem parar. São 14 atrações e atenção, as primeiras atrações confirmadas são... Henrique e Juliano. Dizem que me ama, mas amor e menos dama. Dênis. Só preciso de você, só você e dando aquela... Nando Reis. O amor é o amor. Imelim. Você é a razão da minha felicidade. Tamo junto. Mix, mix, a mix. Tchau.